Solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o vizinho escalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no sol Chama a Remi, chama a Remi Galera da Pitobé, tamo junto e misturado meus parceiros aí De Charlie do Alves E aí o Artes Da Rádio Top FM Tamo junto e misturado galera do Youtube Jorando no carvalho, fome com o CDS Vamos pra acelerar, vem assim, vem Olha que eu chego no piseiro, elas tão tudo pegando Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando Eu chego no piseiro, elas tão tudo pegando Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando Solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o vizinho escalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no sol Olha que eu chego no piseiro, elas tão tudo pegando Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando? Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando? Eu chego no piseiro, elas tão tudo pegando Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando? Solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o vizinho escalar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbum no sol Soninho e o fiftinho de novinha batendo a bombidão Aí eu fala na minha xícara Celulares e acessórios em Bristilhos Fortela Boteco JS Paredão G2 A ostentação de meus parceiros Claudinei Costa e Gazela Almeida Em São Paulo A gente confessa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende O meu cabelo em sua mão É roupa noção A gente se gosta Como namorados E faz loucuras Como amante Pergunta onde estou E com quem vou sair Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado Se liga no YouTube Formiga Cedês Jerônimo Carvalho Fluminco Brega Daulas Divulgações Adilson Cedês Puro Brega E isso aqui é A Lady Mela Ainda só fez O estilo salto pra você Tchau menino A gente confessa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende O meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucuras Como amante Pergunta onde estou E com quem vou sair Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Pra dizer Se inscreva no canal Se inscreva no canal